Aí, ó, uma molhada só. É doido, uma molhada, uma molhada. Família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta. Olá, família Canaã, a mais apaixonada por carro do planeta. Vocês estão bem? Estão suaves? Espero que esteja tudo ok com vocês. Estamos de volta aqui, família, com mais um conteúdo aí. E se você não me conhece ainda, não está entendendo nada, meu nome é Pachá, eu sou Detalhe, sou criador de conteúdo para estética adunativa e fundador desse canal. E a nossa garagem caiu, que a gente trabalha na garagem. E a gente está improvisado aqui, a gente está com esse carro aqui, ó, Virtus. A gente fez uma lavagem nele, ó. Fiz uma lavagem técnica nele. E no sol, galera, não é fácil não. Não é, não pode dar para fazer lavagem no sol, não pode, mas caiu o telhado. Fazer o quê? E já, já falando para vocês, se vocês querem contribuir com a reconstrução da garagem agora para a gente, eu vou deixar o Pix aí. Vamos lá, bora aí, galera, com qualquer quantia aí, no R$1,00, R$2,00, R$5,00, R$3,00. Cara, eu não recebi um Pix até hoje, bicho. Você acredita? Eu tenho quase 4 mil inscritos, cara. Não recebi um Pix, né? Crio conteúdo aí para a galera de graça. Eu vou pedir para você, venha com a gente aí. Soma com a gente, dê essa força, venha fazer parte desse projeto nosso que a gente vai construir. Agora a gente vai construir mesmo uma cabine de polimento para dar uns cursos de polimento e ajudar, melhorar também os conteúdos para vocês, o ambiente, iluminação local. Quando chove a gente não consegue fazer, quando venda, né? Uma barueira aqui é tudo aberto. Então ajuda a gente aí, galera. Sabe por quê? Porque eu vejo um monte de gente aí, cara, que pede pizza aí, os caras têm nada a ver. Consegue um monte, bicho. Verdade, quase 4 mil, 3 mil e 600 e pouco inscritos aí. Se cada um desse R$1,00 aí já dá pra caramba, R$2,00. Mas eu não sei o que acontece com a galera. E eu estou aqui, continuo criando conteúdo para vocês mesmo do jeito que eu estou aí, improvisando e tal, e estou criando. O intuito do canal é ajudar pessoas simples como eu, como você que trabalha na garagem, robista, que vai montar uma estética também. Olha você ver o passarinho que está piando aí. Tá bom, galerinha? Então é isso, segue a gente no Instagram, tá bom? Segue a gente no Instagram e se você quiser fazer parte, a gente tem um grupo do WhatsApp lá, segue no Instagram, segue no canal, manda no PV lá no Instagram que eu coloco você. É o grupo do WhatsApp que mais cresce no Brasil, com vários profissionais lá, gabaritado, robista e lavadores de carro. Lá tem todo mundo, é uma família mesmo. Só que lá você fala o pena e posta do seu serviço, tá bom, galerinha? Então é isso, cara. Vamos falar então, sem mais delongas, depois que eu disse todas essas coisas, tem gente que reclama. Fala demais, para depois entrar no vídeo, os mimimi, né? Vamos falar nisso, os caras seguem os caras aí, irmão. Eu vi novamente o cara que tem mais de 100 mil inscritos, que se pedir um pix, todo mundo faz para o cara, o estrelinho, fazendo um lixamento num carro lá, falando, ah, calma gente, estamos lixando, lixando o carro com a mão, com a mão. Lixando o carro repintado com a mão, com a mão. Depois falou que fica top. E tem uns caras que seguem lá e de vez em quando vem aqui colocar hashtag, hashtag não sei quem lá, mano. Vai lá para sua cara, você que segue esse cara aí que engana todo mundo aí. Aqui a gente é simples, mas a gente é profissional. Galera, olha só, conteúdo bacana para vocês então. Bora lá para o conteúdo, bem legal. Eu já fiz várias restaurações de tapete, mas esse aqui é uma restauração diferenciada. Por quê? Olha só como é que está esse tapete aqui, olha só. É daquele carro lá. Olha aqui, está meio encardido, está vendo o sinal de terra aí? Olha aí, olha. Está meio encardido. Aí eu vou ensinar você a fazer uma restauração muito rápido e bem simples com o Dark. Esse cara aqui, olha. Sabe esse cara aqui? Ele é um preteador de pneu da Avonics. Mas você sabe fazer eles aí. Os mais antigos sabem o que eu estou fazendo. Sabe o que eu estou falando. Vocês conseguem fazer esse preteador aqui, olha. Cera, saci, sabe aquela cera? Incolor, xadrez. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Eu vou fazer o mesmo. É o mesmo efeito, tá? Tingidor, então, aqui, ó. Dark da Vintex, que é a da Avonics, né? Ele é um tingidor. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou passar uma fita aqui rapidamente. É muito rápido esse vídeo, hein, galera? Muito rápido. Aí, deixa o like. Vai compartilhando, ok? Compartilha, deixa o like. Não esquece de fazer o seu pix aí, cara. Ajuda nós aí, meu irmão. Engraçado, sabe por quê? Tem um monte de gente enganadora aí, cara. Que bede dinheiro, bede pix aí. Com vários golpes, os caras dão. Sabe? Esse dia eu não volto o grupo meu lá do WhatsApp. O cara fala, meu pai está doente. Mandou uma foto, ela faz o pix. Ele está respirando bom oxigênio. Os caras já fez 50, já fez... Rapaz, falei isso aí agora, meu irmão. O cara bota uma foto lá. Coloca o pai dele pra fazer o pix. Aí, a gente está na correria aí, galera. Eu já estou me soltando. Tem um amigo meu do YouTube aí. Ele falou, baixar. Você tem que pedir para os seus inscritos, cara. Você cria conteúdo para os caras. Para os caras que viajam. Aí, eu sei, um monte de gente que viaja. O cara viaja para o mundo inteiro. Fazendo um vídeo aí para mostrar. E os caras pedem pix. E seja um contribuinte, não sei o quê. Cara, ajuda o canal aqui, bicho. Seja um contribuinte do nosso canal. Melhorar, criar conteúdo para vocês. E a gente é profissional. Né? Então, a gente traz para vocês bem simples, mastigado e direto. Sem mimimi. Ok? Bora lá, então. Olha só. Tengidor. Já passamos aqui, ó. O meu fio está na frente aqui. É tudo de jeito nenhum. O Dark. O bicho chaguaiado nem se chapa. Ele rende muito. Então, o que é que a gente vai fazer? Galera, é o seguinte. Pera aí. Eu vou lavar esse pincel. Dá uma pauta. Bom, galerinha. Lá vem o pincel já. Olha só. Tem que lavar o pincel. Tem uma vazia aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho. Mas é um pouquinho só. Mas eu vou revitalizar. E é um pouquinho. Coloca pouquinho. Porque os caras da VIN fez um favor para nós. Colocar uma tampa aqui que não abre. Aí você coloca um pouquinho. Não tem como voltar aqui. Você corta e bota outra tampa. Ou coloca pouquinho. Vai colocar de pouquinho. Para você não perder o produto. Tá bom? Olha só. Então, o que a gente vai fazer? Limpe o pincel. Esse é o pincel da gente passar para a gente mesmo. Usa um pincel. Não use aplicador de microfibra. Não use aplicador de espuma. Usa o pincel mesmo. Pincel de pintar, ó. De preferência, um gasto, tá? Vem aqui, filho. Para a mamãe pintar aí. Olha aí. Então é o seguinte. Você vai colocar aqui, ó. Daqui, ó. Tira o excesso. E você vai pintar. Ó. Você está vendo que está com terra. Aqui eu não vou usar o cinta. Não vou limpar nada. Eu vou pintar ele, mano. Tá? Isso é para ser rápido. A rotatividade, ó. E aí nós vamos pintar ele, ó. Uma molhada só. Você é doido? Uma molhada. Uma molhada. Aí nem vai avisar a outra. Pode ir que ele rende. Pode ir que ele rende. Ó. Uma molhadinha, ó. Isso que eu falo, galera. Aí. Rapaz. Como é que faz agora? Uma molhadinha só. Eu vou dar outra molhadinha, mas o certo é esperar secar e você dar a outra mão. Porque aqui já está com água. Um. Um. Mas aí. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar ele secar aqui. Daí eu vou botar aqui e já vou te mostrar, tá bom? Ó. Você já está vendo que aqui ficou preto. Olha o pincel lá dentro. Você está vendo que aqui já ficou preto. Eu vou colocar ele no sol agora. Eu vou deixar secando. E daqui a pouco a gente volta. Aí eu vou mostrar como é que ficou, tá? Pode dar duas mãos se você quiser. Mas já dá para ver como é que ficou, né? Daqui a pouco a gente volta. Rapidinho. Bem, família. Estamos de volta aqui então com o tapete restaurado. A metade, né? Metade. Já colocamos o talar no sol lá os outros também, ó. Galera, eu vou falar para vocês. Olha só o que aconteceu com nós aqui, ó. Rapaz, o outro desastei. Agora a gente vai construir lá. Saída para a avenida lá. Vamos melhorar, né? Vamos melhorar. Vamos fazer melhor. A gente fez tudo. Demorou para fazer o chão aqui. Demorou tudo para construir isso aqui. Agora nós vamos fazer ele lá. Bom, galerinha. Então, sem mais delongas, bora lá então para ver como é que ficou a nossa restauração com o Dark. Lembrando que, cara, o Dark você pode passar nos pneus, nas caixas de roda. O legal do Dark você passar no pneu é que ele tinge o pneu e depois você pode aplicar um selante, um restaurante, o que você quiser. Você pode aplicar o Shine, você pode visitar o Evox, né? O que você quiser ali, você pode aplicar. Ele vai deixar pretinho o pneu, tá bom? Só que a gente tem que estudar os princípios ativos dele. Não sei se ele tem álcool, né? Quando tem álcool, isso não é muito bom não. Mas bora lá então. Vamos ver, porque resseca a borracha, resseca o pneu. Depois nós vai ler lá. Depois nós vamos comentar em outro vídeo. Bora então. Olha só como é que ficou o resultado. Nós estamos debaixo da árvore aqui. Rapaz do céu. Eita, aí. Não, vamos soltar aqui, né? Olha aqui. A gente passou uma fita aí. A gente vai falar dessa fita, cara. Que fita boa. Que fita top, galera. Que fita top essa aqui, viu? A de braço. Olha só. Olha isso aí, galera. Olha isso aí. Vocês lembram como é que estava tudo manchado aqui, assim, de aqui, aqui, ó. De... Estava sujo, encardido, encardido. Menino está aqui, ó. Encardido. Tem alguns encardidos aqui, ó. Né? Alguns... Às vezes você lava, lava, lava e não sai. E aí... Olha aí. Que restaurada, cara. Olha aí. Olha aí. Vamos mostrar de longe, para você entender melhor. Olha aí. Que restauração, velho. Olha só. Nossa, velho. Top, hein? Top, né? Vai. Ó. E, ó. Olha aí. Sem mimimi. Olha aí. Top demais, né? Olha. Restauração de tapete. Com o nosso amigo. Vamos botar aqui, de fundo, aqui, ó. Para fazer aquela propaganda para os caras da Vintex. Não dá nada para nós. Somente os... O... A Nobre Car que deu alguma coisa para a gente. A gente vai ter sinal. Galera, então, esse foi o conteúdo de hoje. Olha como é que está bacana. Lembrando que, bicho. O que está acontecendo? Vamos fazer um vídeo falando sobre isso. O que está acontecendo com os fabricantes de produtos? Que alguns produtos, ele era mais tenso, mais grosso. E agora estão ficando fino. O que será que está acontecendo? Preço lá em cima e estão afinando. Eu falo, hein? Pachá fala. Eu vou fazer um vídeo aí falando sobre isso. Porque a massa de polir Nobre Car é a nossa preferida do mercado. A preferidinha aí. A que já ganhou várias vezes com a melhor massa de polir do mercado. Que, na verdade, era cremosa, né? Cara, está fina. Está com cheiro gostoso. Está fina, mas aumentou estupidamente a quantidade de pó. Já fazia um pó. Fazia, mas nem tanto. Porque agora está fazendo demais, cara. Exageradamente. Daí é duro, né, cara? Eu lá buscava antes de entregar. Poxa, mas o louco, os fabricantes têm que ir, né? Volta. Vamos fazer uma campanha. Volta a massa de polir Nobre Car como era antes. Porque reformulou a massa. Agora o bico verde ficou cheirosa. Mas ficou fina. Ficou muito fina. E o Restaurax também. A galera, Salvador da Nobre Car. O que está acontecendo com a massa de polir? Não é fã, hein? Restaurax, que a gente também é fã. O que está acontecendo aí, Paulo? O Paulo que fala tanto sobre os produtos, que é top. O que está lá que está uma água, bicho? O que está acontecendo? Eu comprei dois ainda. Achei que eu vou comprar outro. Tenho dois. Vou fazer o vídeo mostrando. É pena que o último que eu tinha, eu deve ter uma gotinha. Porque eu guardei. Muito mais tenso. Parece um mel. Agora está uma água, velho. Não está nem tampando direito. Você se percebeu? Vamos fazer o vídeo para o seu vídeo. Está bom, galerinha? Então, esse foi o conteúdo de hoje aí. Se você curtiu esse vídeo aí, compartilhe com os amigos, com o máximo de pessoas possível. Está bom? Então, não esquece, é só nosso sininho de notificação para você receber os nossos conteúdos aí. Se percebeu? Dá uma curtida lá. Porque, às vezes, o YouTube desescreve quem está inscrito, cara. Para ver se você está inscrito. Compartilhe. Ajuda a nós aí a bater os 4 mil aí. Porque a gente vai fazer a garagem na inauguração. Vamos dar um curso aí de polimento, técnico e vitificação. Tudo no mesmo, no mesmo, no mesmo. Tudo junto. Mas ajuda a nós aí. Faça seu pix. Quanto mais rápido a gente fazer, mais rápido a gente vai fazer. E você vai ser beneficiado. Está bom, galerinha? Então, é isso. Sem mais delongas aí. Quero mandar um abraço para todo mundo lá do WhatsApp. E você que é meu seguidor. Em especial, meu amigo Zildo, que dá muita força para mim. E o nosso amigo Sam também. O Jorge. O Jorge também, 96, eu acho, né? O Jorge dá 96. Eu acho que é assim. O Jorge lá do grupo. Olha o abraço para você, meu amigo. São os meninos aí que eu tenho. A gente tem mais atividade, conversa mais. Tá bom, galerinha? Então é isso. Mas um abraço para todo mundo aí. Tá bom? E a palavra é. Cara, nunca, 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 nunca. Nunca queira provar quem você é. Não queira provar quem você é, nunca. Tipo assim, muitas vezes as pessoas querem nos pressionar para mostrar para a gente, para obrigar a nós mostrar que nós somos bons em alguma coisa que a gente faz ou que para mostrar realmente quem a gente é. Mas, cara, a gente não precisa provar nada para ninguém, meu irmão. Nunca deixa ninguém fazer isso com você, tá bom? A gente não precisa impressionar ninguém, não, meu irmão. Ninguém, ninguém, ninguém. Só tem uma pessoa que a gente tem que chamar a atenção e impressionar que é Jesus Cristo. O resto é resto, meu irmão. Não deixa ninguém te impressionar, não, para dizer que você é bom, que você é ou não é. Nunca trabalhe sob pressão. Trabalhe tranquilo, meu irmão. Sossegado. Porque muitas vezes essas pessoas estão te impressionando para querer te impressionar para você mostrar se você realmente é ou não é, alguma coisa assim. Essas pessoas não são ninguém, meu irmão. Essas pessoas não são nada, entendeu? Então nunca deixa ninguém te impressionar e nunca tente provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém, se você é ou se você não é. Deus sabendo, a sua família sabendo, já é o bastante. O resto é consequência do seu trabalho. Todo mundo vai te conhecer pelo aquilo que você é, não pelo aquilo que as pessoas querem que você seja. Tá bom? É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Segue a gente no Instagram. Faça o Pix aí. Segue no canal também. Tamo junto. Até nóis. Tchau. Tchau.